Me sonhou de ouvir Me sonhou de ayer Um sonhou que é Tan solo o que querer Assim, mientras a luna brille E o sol caiga, eu estaré feliz Um sonhou de luz Como na niñez Um sonho que é um dulce amanhecer Assim, enquanto a luna brilhe e o sol não caiga Eu estaria feliz Um sonho de luz Um sonho de amanhecer Um sonho que é um sonho que é um sonho que é Um sonho de amanhecer Um sonho de amanhecer Um sonho de amanhecer Um sonho de amanhecer Amém. 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 Amém.